Olá pessoal, bem-vindos. Concluída então a alavanca da Sheridan Cowboy 4,5. Falta agora dar mais umas lixadas aí, é que o material é muito duro, já tô sem dedo aqui e ela vai ser, ela vai ser polida né, ela vai ser oxidada. Aproveitar que eu vou assar um franguinho ali e já vou largar dentro do fogo lá do carvão, aí deixar quando estiver bem quentinha né, eu lago no óleo e ela vai oxidar, até porque não vai combinar ela né, não combinaria ela, ela branca né, na minha opinião. Eu prefiro ela preta. E esse material aqui para deixar polido, ele tá liso, tá super liso, mas para deixar todo polido mesmo né, levar para polir, eu não tenho material, fresa, essas coisas. E outro negócio, é ferro né, vai oxidar. Então vamos oxidar antes, aí ele vai ficar aquele azulado né, vai ficar que nem a cor da chapa aqui ó. Não vai ficar muito mais claro né, mas ele vai ficar uniforme. Tá pessoal, eu vou lá que tava lixando aqui o meu cachorro olhando para mim, ficou do meu lado, sentado. Aquele olhinho de pidão, sabe? Digo, eu já sei o que tu quer né, tu quer passear né. Ah, ficou louco. Vou levar ele para sair um pouco. Tá bom pessoal, eu vou oxidar ela depois da minha janta e mais tarde eu monto ela e posto para vocês aí. Certo? Um grande abraço a todos, obrigado e até o próximo vídeo.